Vale a pena ressaltar aos senhores que, como mostra esta apresentação, a região norte do país, ela encontra algumas limitações para a sua expansão econômica em função da região amazônica e, ao mesmo tempo, nós temos uma outra situação que faz com que o acesso aos mercados sul-americanos a partir do Brasil se dê fundamentalmente em direção à Argentina e ao Chile, com passagem pela região sul da América do Sul. Foi com este destaque que o presidente da AGDI, a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Ivan de Pelegrini, abriu a palestra Como Fazer Negócios no Rio Grande do Sul no Centro de Eventos da FIERX. O seminário Doing Business no Rio Grande do Sul reúne 33 empresas da China representadas em diversos segmentos, como montadoras, infraestrutura e tecnologia. Os empresários chineses vieram conhecer as potencialidades econômicas do Estado. Como destaca o governador Tarso Genro, que participou da abertura do evento? O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado empreendedor, é um Estado trabalhador, é um Estado que tem uma energia política, econômica e social muito importante para ajudar a desenvolver o Brasil e para melhorar, inclusive, permanentemente, as condições de vida do nosso povo trabalhador e qualificar cada vez mais, criar cada vez mais oportunidades para a nossa classe empresarial, exemplarmente empreendedora também. O presidente da FIERX, Heitor Miller, disse que a China é um mercado muito promissor para os empreendedores gaúchos. Acreditamos que a relação Rio Grande do Sul-China possa ser ampliada, tendo em vista as atuais demandas de investimentos, de cooperação e, sobretudo, em função do nosso nível, do novo nível de consumo do povo chinês. Já o secretário-geral adjunto da Comissão de Economia e Informática da província de Shandong, Wang Zhaoxun, falou sobre a importância da parceria econômica entre chineses e gaúchos. O que é o padre de Shandong é um campo de uma vida lenta que está em seguida, que é o país que está em seguida.